E a galera pira, na sequência Rupinho está tocando direto do vinil Nós devemos estar preparados para lutar agora O inimigo é o inimigo agora A parte da batalha, nós devemos vencer Isto é, isto é Pedra de Verdade No matter how deep is the river I'll climb the highest mountain I'll swim the seven seas To tell the little children To tell them, oh About the love we've got And what you must do Oh yeah O clima da Jamaica As pedras rolam aqui Com Rupinho está E a verdadeira sequência Demolidora Demolidora Black or white And you're no shiny man We must, we must Make the world a better place Where we can live Where we can live on Where we can survive Come on, come on, come on Come on, little children Come on, let us move on Oh yeah Oh yeah Oh yeah, little children And now O lance é dançar reggae Na sequência Rubinho está Rubinho está Cabinho está Oh, yeah, yeah Oh, yeah